No fim das contas, nós temos uma série de variáveis prognósticas, Sam citou aí inúmeras, e inúmeros fatores que são associados a um risco pior de evolução, no caso das comorbidades, mas no fim das contas, o que define é o que nós estamos vendo na nossa frente, então é a característica clínica do indivíduo naquele momento. A doença, de fato, em alguns casos pode se comportar de maneira bifásica, os casos que vão mal, alguns deles têm esse comportamento, alguns evoluem muito rápido, mas outros têm essa característica bifásica, mas esse não é um fator que, grosso modo, exige que a gente mantenha o paciente internado se houver algum elemento que possa eventualmente mostrar que ele tem a doença instalada, então o que vale mesmo é o que a gente está vendo ali na nossa frente. E eu acho que esse ponto de vista é muito importante porque acontece de tudo, está acontecendo de tudo por aí. Então, eu já ouvi relatos, por exemplo, da equipe de saúde, uma pessoa estava de plantão junto com outra e essa outra pessoa recebeu uma notícia que alguém que ela trabalhou em um plantão anterior tinha acabado de receber um diagnóstico de Covid-19. Essa pessoa estava assintomática no plantão, mas correu na tomografia, na radiologia para fazer uma tomografia de tórax. Então, infelizmente, esse cenário todo é muito convidativo para condutas aleatórias e como condutas eventualmente salvadoras. Eu preciso ver o que está acontecendo comigo para definir o que vai acontecer, o que eu tenho de fazer para resolver a minha vida. E, no fim das contas, eu acho que a gente tem que ser extremamente racional nesse cenário. Se o indivíduo estiver, de fato, tiver alguma manifestação de gravidade, toda essa sessão excitou, ótimo, ele, infelizmente, vai ter que ficar internado, mas está resolvida a questão. Se não, a ideia é ficar em casa, de fato. Esse é um ponto fundamental, esse caso que a senhora, que foi perguntado, é um paciente que não tem, saturando 99% de frequência respiratória, absolutamente normal, até um pouquinho menor do que o habitual. E a pergunta era, vou a dor astromecina de forma alguma. Então, a ideia é ir para casa, água, comida, como a Sâmia comentou. E o ponto não é assim, vou esperar de saturar. Na maioria das vezes, isso não vai acontecer. E se eventualmente acontecer, o indivíduo, obviamente, estará monitorizado, mesmo em domicílio, e voltará a procurar o suporte em saúde. Um pontinho só final em relação a essa questão dos exames. A gente tem, de fato, vários marcadores. A tomografia, com cometimento maior que 50%, é um marcador que se associa ao maior prognóstico. Todos esses elementos que o Sâmia citou. O dímero D, PCR, enfim, tudo isso que foi comentado. No entanto, eu acho que nessa avaliação inicial, independente do que existe em qualquer guideline, em qualquer orientação, essa avaliação tem que considerar basicamente o que pode mudar a conduta. Eu acho que esse é um ponto muito valioso. Porque é muito legal o VPCR, procostonina, ferritina, DHL, é muito legal a gente ter esses dados à nossa disposição, mas é muito importante que a gente saiba o que fazer, dependendo do que a gente tiver nos próximos dias. O dímero D está subindo, mas o DHL está caindo e o paciente está bem. E aí, como é que resolve essa equação? A ferritina está alta. Isso muda a conduta? Eu acho que esse é um elemento muito importante, porque nós estamos num cenário caótico de falta de recursos. Um dímero D com serviço público não é de graça. Um dímero D custa, em média, de 40 a 60 reais. Um hemograma custa 5 reais. Então, a gente está num cenário que a gente, todo mundo pedindo doações, e a gente tem que ser extremamente racional. A tomografia, muito importante para o diagnóstico diferencial, muito importante. A minha pergunta não é tem COVID, a pergunta é tem pneumonia, tem tromembolia de pulmão, é um pneumotórax. Então, é muito importante o exame de imagem, principalmente para o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial ajuda a avaliar a gravidade? Ajuda. Pode ser útil até na definição de quem pode se beneficiar de corticoide, mais adiante? Pode, né? Mas o elemento fundamental é o diagnóstico diferencial. A conduta dificilmente vai ser modificada nesse cenário, e aí eu acho sensacional essa visão de sangue, é de eu vou definir baseado no que está na minha frente. Dependendo do comportamento clínico do paciente, eu defino para onde ele vai, se vai para casa ou se fica no hospital. Então, é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.